E a gente volta falando de uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, que aponta que mais de 50% dos brasileiros engordaram após o início da pandemia. É uma situação que está relacionada à alteração da rotina com o isolamento social e a ansiedade. O método desconhecido e a mudança na rotina foram cruciais para que Larissa se visse em meio a uma crise de ansiedade durante o isolamento social na pandemia. Não bastou muito tempo para que os reflexos fossem vistos na balança. Eu não estava mais comendo para me saciar. Eu estava comendo com medo do que eu ia passar, de alguma frustração, do que podia acontecer com minha família, com as pessoas, comigo, com todos que eu amo. Eu peguei peso de forma brusca, ao ponto que eu precisei ser hospitalizada com essa compulsão e esse transtorno da ansiedade mesmo que a pandemia me trouxe. A assistente social não é a única que ganhou peso na pandemia. É o que aponta uma pesquisa divulgada pelo Instituto Ipsos, que mostrou que 52% dos brasileiros engordaram no último ano e meio. A pesquisa aponta ainda que o aumento dos distúrbios alimentares provocou um crescimento em média de 6,5 kg a mais na balança dos brasileiros. Por isso, é preciso estar atento às mudanças no corpo e na rotina e buscar o auxílio de um profissional. Aumentou o quadro de transtornos mentais, como a ansiedade, a depressão, os transtornos de distúrbios de pânico. E, dessa forma, acabou fazendo com que essas pessoas buscassem uma válvula, que seria, no caso, essa alimentação, gerando como consequência um ganho de peso. A partir do momento que o paciente percebe que ele tem a necessidade, que ele está aumentando o peso, que ele está mais irritado, que ele começa a ter taquicardia, ele começa a ter sintomas que ele antes não tinha e ele começa a identificar que isso pode ser algo relacionado a uma ansiedade, alguns transtornos. É muito importante que ele busque um acompanhamento psicológico e, principalmente, nutricional. Alguns alimentos podem auxiliar na saciedade, como conta a nutricionista. A semente de linhaça, ela que é uma excelente fonte de fibra de ômega 3, então é a principal fonte vegetal de ômega 3 que nós temos, a semente de linhaça. Ajuda o funcionamento intestinal, então vai ajudar no processo de saciedade. A semente de chia também ajuda, muitas pessoas que acabam tendo essa necessidade do doce, essa compulsão alimentar maior, elas não têm uma boa ingestão de fibra e elas têm um problema intestinal e a semente de chia tem a capacidade de auxiliar.